É hora de fábrica dos óculos por aqui. A gente tá sentindo falta de alguma coisa, né? Onde é que tá o Gustavo que me deu o bolo hoje? Tô aqui, ó, com a mesa vazia. O Gustavo não está aqui, mas, gente, é por um bom motivo. O Gustavo está na loja, afinal, ele está preparando a loja para o dia das mães. Comemoração do dia das mães. E as mães merecem um super presente, não é? E é claro que a fábrica dos óculos não iria deixar de dar um presente maravilhoso para o dia das mães. A fábrica dos óculos está dando 50% de desconto em qualquer armação. E você sabia que com esse desconto você ainda pode parcelar em 10 vezes no cartão? É um super presente, não é? Onde a gente pode comprar as melhores marcas pelos melhores preços. Mas ele não nos deixou totalmente na mão. Ele nos mandou vídeos de lançamentos de marcas super bacanas que chegaram para você já ir escolhendo o seu. A fábrica dos óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. Ou você pode chamar a fábrica dos óculos mediante a receita domiciliar. A fábrica dos óculos também tem um serviço domiciliar que leva sim muitas opções de óculos para vocês. Então dá para escolher com calma também em casa. Fábrica dos óculos 50% de desconto em qualquer armação no mês das mães.